Venha conferir as grandes ofertas da nossa loja dia, feita pra você, confira! Leite marca dia, 1 litro, no clube dia 3,99. Contra filé friboi ou costela maturata no clube dia, 34,90 quilos. Olha o marca dia mais, 900 ml, no clube dia 6,99. Refrigerante de 2 litros a partir de 5,99. E ainda tem mais no supermercado dia, isso é dia D. O preço baixo do dia, mais barato ainda. Cerveja Pilsen Original, com 350 ml, no clube dia 3,59. Cerveja Duplo Malte Brama, lata com 350 ml, no clube dia 2,99. Papel higiênico à toalha, com 12 unidades, no clube dia 11,90. Em até 3 vezes sem juros no cartão, aproveite tudo isso e faça do dia o seu supermercado do bairro. Tá barato, tá pertinho, tá no dia! Mas atenção, ofertas válidas somente até domingo. Venha fazer parte dessa loja feita pra você. Supermercado dia, beba com moderação. 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 Supermercado dia, beba com moderação.